Mas parece muito injusto fazerem-nos decidir num dia. Ah, Sofia! Não penses demais! Há anos que é assim que se faz! Tantas gerações não podem estar erradas! Estás com dificuldade na tua escolha então Mas tu tens-me aqui para te dar a mão Não há nada para ver, vens para a Academia do Reino Eterno Vem comigo, é o teu lugar, Sofia! Sei lá eu! Fala, Sofia! Só tens mesmo de escolher Uma escola qualquer é o que tens a fazer Força, Sofia! Tu não tens nada a perder Queremos a saber o que vais fazer tu O que queremos é saber o que vais fazer tu Escolhe a nossa escola porque é a melhor Diversão nunca falta e música ao dispor As outras tudo bem mas não vão satisfazer As artes do espetáculo são o que tens de escolher Talvez, talvez... Vá lá, Sofia! Só tens mesmo de escolher Uma escola qualquer é o que tens de fazer Força, Sofia! Força, Sofia! Não tens nada a perder Queremos é saber o que vais fazer tu Para que a escola ir? Não consigo decidir Estou a adorar, acho que estou a visitar Que escolherei fazer o que poderei fazer É impossível escolher onde ficar Tem calma, Sofia! Vai estar tudo bem E é só escolheres de todas a que mais te convém Está certo esta vez, nada te impede A escolha é bem simples, põe o nome na parede Mas isto é para sempre! Vá lá, Sofia! Só tens mesmo de escolher Uma escola qualquer é o que tens de fazer Força, Sofia! Tu não tens nada a perder Queremos é saber o que vais fazer tu Queremos é saber o que vais fazer tu O que vais fazer tu O que vais fazer tu